Fecha os teus olhos agora, erga uma das suas mãos aos céus E vamos cantar, e vamos louvar, e vamos adorar A esse Deus que é grande, querido Só tu és santo Só tu és santo Só tu és santo, Senhor Só tu és santo Só tu és santo Só tu és santo, Senhor Pega a sua voz e diga a Ele Só tu és santo Só tu és santo Só tu és santo, Senhor Só tu és santo, Senhor Só tu és santo, Senhor Sobra em mim vento do Espírito de Deus Sobra em mim vento do Espírito Contigo eu quero ir Eu não sei de onde vês, nem sei pra onde vais Só sei que eu quero ir Você que deseja isso, cante bem forte, diga Sopra em mim Sopra em mim Erga as suas mãos e diga contigo eu quero ir, Senhor Eu desejo ir mais além, Senhor Eu não sei de onde vês, nem sei pra onde vais Só sei que eu quero ir, Senhor Só sei que eu quero ir, Senhor Sobra em mim vento do Espírito Só tu és santo, Senhor Quero ir, eu não sei de onde vês, nem sei pra onde vais Só sei que eu quero ir, Senhor Só tu és santo, Senhor Só tu és santo, Senhor Se, eu quero ir, Senhor Música Todos necessitam de um amor perfeito Perdão e compaixão Todos necessitam de graça e esperança De um Deus que salva Cristo move as montanhas E tem poder pra salvar Tem poder pra salvar Pra sempre autor da salvação Jesus a morte venceu Sobre a morte venceu Receitas com meus medos Falhas e temores Deixe-me eu viver A minha vida entrego Pra seguir teus passos A ti me renovo Isso move as montanhas E tem poder pra salvar E tem poder pra salvar Pra sempre autor da salvação Jesus a morte venceu Sobre a morte venceu Eu posso o mundo ver brilhar a luz Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cante isso Cante isso Cante isso Eu posso o mundo ver brilhar a luz Cante isso Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo move as montanhas E tem poder pra salvar Tem poder pra salvar Pra sempre autor da salvação Jesus a morte venceu Sobre a morte venceu Ele venceu Ele venceu Ele venceu Quantos querem a paz do Senhor Sobre a sua vida Sobre a sua casa Diga amém Aleluia Se existe alguém na sua família Que ainda não conhece Jesus Querido, creia Porque é promessa de Deus Diga assim, ó Com o seu coração Com a sua voz Com tudo que você tem Eu e minha casa Levante as suas mãos E diga Eu e minha casa Serviremos ao Senhor É promessa de Deus Eu creio Eu recebo Vamos cantar juntos agora Entra na minha casa Entra na minha vida Veste com minha estrutura Sala todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Levante as suas mãos E diga Entra na minha casa Entra na minha vida Entra na minha vida Entra na minha vida Veste com minha vida Entra na minha vida Aposto a minha vida Olha pra pessoa que está ao seu lado e diga, o Senhor é o meu bem maior Não existe maior tesouro do que o Senhor Jesus Diga pra pessoa que está bem perto de você Ele mora no meu coração, Ele reina na minha vida Diga Porque o Senhor é meu bem maior Cante querido Porque o Senhor é meu bem maior Porque o Senhor é meu bem maior Levante as mãos e diga Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Glória ao Teu nome Eu sei Levante as suas mãos ao Senhor agora e declare querido Diga Prostro-me diante da cruz Desde o sangue de Jesus Nunca houve amor assim Sobre a morte Sobre a morte já venceu Sua glória nos céus Nada irá me separar O véu rasgou O caminho abriu Tudo consumado está O véu rasgou O caminho abriu O caminho abriu Tudo consumado está E quando tudo Tudo se acaba Levante as duas mãos ao Senhor e diga Confiarei em Ti, Senhor Estou seguro em Ti, Senhor Todos os dias Pois sei Me amas Pois sei Me amas Permaneça com suas mãos erguidas e cante Pois sei Me amas Seja inundado por esse amor querido Declare isso de todo teu coração Abre os teus lábios e diga Pois sei Pois sei Me amas Me amas Pois sei Me amas Prostro-me diante da cruz Desde o sangue de Deus Nunca houve amor assim Sobre a morte Sobre a morte Sobre a morte Já me zinei Sua glória O seu mentir Nada irá me separar Hosana 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 nas alturas Hosana 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 nas alturas Hosana, Hosana Hosana nas alturas Hosana, Hosana Hosana nas alturas Levante as suas mãos aos céus Hosana, Hosana Hosana nas alturas Cante ao Senhor Hosana, Hosana Hosana, Senhor Hosana nas alturas Vamos mais uma vez declarar Hosana, Hosana Pega as suas mãos ao Senhor querido e diga Hosana nas alturas Hosana, Hosana Hosana nas alturas Mais uma vez, igreja Hosana, Hosana Hosana nas alturas Hosana, Hosana Hosana nas alturas Hosana nas alturas Hosana nas alturas Hosana, Hosana ao rei Hosana ao rei Hosana ao rei Aflauda ao rei Alegre-se diante do rei e dos reis Vamos aplaudi-lo Vamos exaltá-lo Vamos coroá-lo com o nosso melhor louvor nessa hora Com a sua melhor salva de palmas Abraça o Senhor nessa hora querido Diga ele é digno Ele é digno Aleluia Aleluia Aclava com toda a intensidade do seu coração Aleluia 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 Osana, Osana, Osana nas alturas Osana, Osana Osana, Osana, Osana 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto